Ô Davi, diga lá! Hoje tem Davi! Ah, é lá! Eu tenho especulativa aqui, que eu ia divulgar hoje. Mas vou divulgar segunda-feira. Essa é especulativa pra valer, viu? É parada federal. Mas eu tenho essa. Demissão de vigilantes em massa na Quarta Géres, em Caruaru. É bomba. É, meu amigo. O pessoal me ligou. Triste. E aí eu não sei por qual razão. Vou contar a história das pessoas que me procuraram sobre essas demissões, que isso que eu estou colocando é verdade. Eu vou colocar os nomes daqueles que vão sair. Eles foram contratados com a finalidade de reforçar na questão da Covid, na Quarta Géres. Vigilantes, que eu estou falando. Então, eles estão de aviso prévio já, até o dia 10, viu? Depois, Xadá Melé. Boa sorte. E quem é que vai estar na lista de demissão? Anote. Fabiano Ribeiro de Paiva. Fabiano Ribeiro de Paiva. Anderson Henrique da Silva Salles. Antônio de Cano Vilarim. Maria de Lourdes da Conceição. Brênio Silva Xavier. Edson Carlos do Nascimento. Esses nomes estariam forita. Ou seja, já estão de aviso prévio. E quem ficaria? Bom, dizem, eu recebi mais uma informação sobre essas demissões, e vou dizer o porquê deles estarem chateados com quem. Não é impressão minha, é deles, viu? Deixar bem claro isso aqui. Digo já já quem é a pessoa. Então, quem poderia ficar? André Luiz Silva, de Almeida. José Milson Bezerra do Nascimento. Marcos Henrique da Silva Figueiredo. Wilson Queirões, de Barros. Severino Félix dos Santos. Dou um doce para você dizer quem é, Santiago. E dou um bolo a... Elayne Dias, para eu adivinhar quem é, Severino Félix dos Santos. Não sei. Severino Félix? Sim, dos Santos. Diga lá! Espera aí, Severino. Severino. Severino, Severino. Severino que não é o boneco, viu? Não é o boneco. Severino. Félix dos Santos? Quem é? Ah, sabe não. Ele foi presidente da Câmara? Não. Severino Félix dos Santos sabe quem é, Elayne Dias? Não. Sei não. É o Tafarel. É bomba. Tafarel? O Tafarel é vigilante. Pois é. Vou falar nisso, eu tenho uma bomba também para a segunda com o Tafarel, viu? Estou adiantando. Aí tem mais, o Adriano Almeida Batista e Alexandre Alves Alencar. Bom, são esses que poderiam ficar. Mas dizem que dessa relação, só dois, no máximo três, ficariam. Aí, o que é que o pessoal está chateado? Veja. Repito, não tem nada a ver com a minha opinião, nem estou dizendo que foi, mas estou repassando a ideia deles. Na verdade, a semana passada, no dia 19, precisamente, às 15 horas, houve uma visita da Laura Gomes, deputada Laura Gomes, lá na Quarta Géria, sendo recepcionada por Aparecida e outras pessoas é mais. Após a visita de Laura, veio essa rebordosa aí. Aí, algumas pessoas lá entendem que tem alguma coisa a ver com Laura. Eu, particularmente, estou fora dessa linha de raciocínio. Isso é um pensamento deles, não meu. Eu apenas estou divulgando aquilo que recebi como informação. Se foi ou não foi, aí eu não sei. Mas tem esse lado aí, que após a visita de Laura, naturalmente. Agora, o que é que você pode, de repente, entender que foi ou não foi? É muito fácil. É muito fácil entender. É esperar. Saiu, e esperar quem entra. Não é? Aí você vai saber. Se for, se não foi, etc. Porque, na verdade, em política isso é comum. Cargos políticos. Isso é muito comum. Saiu, entra outro. Se um deputado tem, sai daquilo, bota o meu que eu sou, para ter a força, para ter o apoio político. Isso é normal, natural, comum na política brasileira. Está entendendo? Agora, a gente vai aguardar e vai ver, na verdade, se eles estão pensando de uma forma correta ou se estão, na verdade, pensando equivocadamente. Aguardemos, portanto, que eu acho que isso aí, dia 10, seria o aviso prévio. Eu acho que até o final do mês, pessoas outras, se for o caso, estariam sendo contratadas. Aí é fácil o satélite saber se tem ligação, quem pediu, quem não foi, quem foi, quem entendeu. Aí é muito fácil. Aí você tira a prova dos nomes. Muito bem, as mensagens dos ouvintes para Davi Cardoso, Facebook, WhatsApp, tem também o nosso canal no YouTube. Aqui o Antônio Santos está ligado. O Índio Agagiani diz o seguinte, boa tarde a todos, estamos em Recife. Davi, a esquerda fala que Bolsonaro perde no primeiro, no segundo, no terceiro turno. Esse povo que segue Bolsonaro são fantasmas, porque aqui na base aérea do Recife é muita gente. Eu já coloquei a impressão sobre essa opinião de quem pode ganhar ou não a presidência. Muito cedo para a gente colocar agora, nesse momento. Mas como sempre faço antecipadamente e com muito tempo, a gente vai dizer quem é o presidente. E você já sabe, Índio Agagiani, cacique, que tem o maior cocá da história. Eu só vou analisar depois que vê todo mundo na rua. Pesquisa para mim, nenhuma que vem com Bolsonaro na frente, Lula, Ciro Globo, para mim vale nada. Respeito quem pensa diferente. Para mim, eu não tiro isso como embasamento. Boa sorte e felicidades para todos aqueles que seguem isso aí. No YouTube, tem o Pedro Alves que diz, Davi, como você fala que uma CPI não vai dar em nada se ela evitou um roubo de bilhões no Ministério da Saúde e mostrou com fatos que o governo é corrupto? Isso não é nada? Não, você está equivocado. O seu amigo está equivocado. Uma CPI não mostrou nada. Não houve compra, não houve finalmente a determinação para a compra de coisas. O que pode ser, o que pode ter, e eu aceito, é dentro do governo o pessoal estava querendo tentar trambicar, mas foram naturalmente flagrados pelo governo que não aceitou e não fez um negócio nenhum. Pois é, depois da CPI é que o Ministério da Saúde cancelou a compra da Covaxin, da vacina. Pois é, não é o que eu estou dizendo? Mas depois da CPI, quando isso foi levado para a CPI, os documentos foram levados, o próprio funcionário do Ministério da Saúde também esteve depondo na CPI, o irmão do deputado. Depois que aconteceu isso, foi que o Ministério da Saúde decidiu cancelar o contrato para a compra da vacina Covaxin. Não houve, para mim, trambicagem. Não tem nada com roubo. Roubo teve no governo de Lula. Roubo de 200 mil a zero. Aí esteve. Roubo assumido, desgraçado. Que arrombaram o país. Aí esteve roubo. Mas até agora no governo do Bolsonaro não teve. Quando tiver, eu digo. Aqui a Maria Soeli, o Mesa Redonda hoje foi show. Rui Lira, como sempre, dando uma aula de democracia. O José Vitorino, eles têm juízo a acompanhar um troço desse. O Valfrido Bezerra vai recepcionar Bolsonaro, é o demônio. O Luiz Chaves. Boa tarde, Davi. O Lula, ao Nordeste, só fala com os governadores. Não teve agenda pública. Certamente ele vai ter, né? Se for candidato, vai ter. Ele tem que ter. Se ele for candidato e não tiver agenda pública, o negócio está ruim. Ele tem que ter. Então, esperar para ver. Valter, cinegrafista, diz. Amigo Davi, você não viu grandes multidões na visita de Lula ao Nordeste? Porque ele esteve aqui para articulações políticas em ambientes fechados. Pronto. Posso admitir isso, está certo. Admito. Você não está errado, não. Davi? Bom, aqui o Ivonaldo Fortunato está dizendo. Boa tarde, estou ligado. Paz e bem. Qualquer político de Caruaru que acompanhar esse presidente se queima. Ana Lucrécia Rafael está desejando. Boa tarde. O Renato Simeão está desejando. Boa tarde também. Ele é da Vila do Joar. Desejando ótimo trabalho. Obrigado, Renato Simeão. Vários ouvintes participando aqui. Aparecido Matos. Vamos tentar refazer o contato com o Davi. Voltou? Alô? Pronto, Davi voltou. De volta. O Cleiton Henrique da Silva está aqui no YouTube e diz. O fato de eu votar em Lula não quer dizer que eu tenho que ficar atrás dele feito... Ele perdeu a conexão com o Davi Cardoso. Está oscilando aqui. Aqui está tudo certo. Você nos ouve? Eu estou ouvindo bem aqui pelo retorno tranquilamente. Sem problema. Pode prosseguir. Bom, então é aqui. Eu só espero perguntas para responder o que preciso for. Marcos do João Mota diz. Boa tarde, Elaine, Santiago e Davi. Estou todos os dias na audiência desse programa. Pergunta a Davi se os governadores e prefeitos podem ficar calados na CPI. Igual na maioria desses que fazem parte do governo Bolsonaro. A gente está perdendo a conexão ainda com o Davi Cardoso. Aparecido Matos está dizendo. O Brasil não merecia um Bolsonaro, Bozo e o Temer. Estão atrasando o país 30 anos. Voltou. Voltou. Eu, particularmente, a minha opinião sobre essa questão de investigação, digo, repito, quantas vezes necessariamente for. Preciso. Eu acho que quem deve não teme. Eu sou sendo acusado de alguma coisa e eu sou um cara limpo, eu não tenho que temer nada. Venha quem quiser. Aqui uma coluna em Brasília, que é a coluna esplanada.com.br, site de notícias políticas, chega a informação, a seguinte informação, que nos próximos dias o presidente Bolsonaro deve fazer duas agendas internacionais. Segundo o site, coluna esplanada. O presidente decidiu discursar na abertura da Assembleia da ONU, 21 de setembro, e depois fazer uma parada na Guatemala. Agora, para isso, para fazer viagem internacional e entrar em outros países, precisa se imunizar. Dose ou Pfizer ou Janssen aceitas nos Estados Unidos. Então, essa informação que o presidente pode fazer duas viagens, Estados Unidos e Guatemala, Assembleia da ONU, em 21 de setembro, e Guatemala, e precisa se vacinar. Bom, se ele quer fazer essa viagem, e é interessante para o país, se ele não quer tomar, vai ter que tomar, senão não vai viajar. Então, o outro ano não viaja. Esse é que é o detalhe. Para falar em internacional, eu tenho um deputado aí, não bato grosso, se não me engano o nome dele, eu vi uma matéria muito interessante, que saiu na mídia internacional, na Europa. Aqui no... Júnior do Pastel está dizendo o seguinte, boa tarde meus amigos, eu vi imagem agora de Bolsonaro na Bahia, a quantidade de gente que tem é impressionante. Já Lula veio ao Nordeste e não teve ninguém. Que pesquisa doida é essa? Oi. O Jobson Almeida está dizendo, boa tarde a todos, parabéns Davi, sempre imparcial. O Paulo Eduardo, o Davi disse que o governo do Bolsonaro, que não tem corrupção, quando o governo fala em uma reunião fechada com oito pessoas, para demitir o presidente da Petrobras, é vazada. Alguém ganha 180 milhões, ou 180 milhões. O Jailton Arruda, boa tarde Davi, perfeito seu comentário, só verdades. Onde Bolsonaro vai é diferente do Lula, o povo lota os lugares, já o Lula, o povo não comparece. Corrupto não tem mais chance. Davi Cardoso. Bom, então agora pelo telefone para a gente concluir, né? Isso. Estou aqui pelo telefone para a gente concluir, certamente. Segunda-feira a gente volta a ver a linha com tranquilidade. Bom, mas aí em linhas gerais, essa história de presença de público, como alguém disse aí, que é possível. Ah, não tem pouco, porque certamente ele, a estratégia dele é outra. Eu concordo, pode ser. Não tem problema nenhum se a estratégia dele é evitar o povo nesse primeiro momento. Tá bom, eu não vou discutir estratégia de ninguém. É possível. Mas, é claro que para a gente opinar sobre quem vai ganhar a eleição, a gente precisa desse termômetro, que é a rua. As ruas são o termômetro principal. Então, se de repente, quando ele se despedir, a se apresentar ao público dele, e aí a gente sentir que tem aglomeração, do ponto de vista de pessoas apoiando, a gente sentir, aí eu vou certamente dar a minha opinião sobre quem ganha o que interessa. Com certeza, eu não tenho medo de dar a minha opinião antecipada sobre os fatos. Eu não costumo esperar o que eu fazer para depois dizer que foi assim ou foi assado. Eu digo antes. Eu vou acertar, é uma questão minha. Então, se eu acertar, parabéns. Se não, parabéns também. Cada um faz a sua opinião, eu dei o direito de errar também. Eu não só posso acertar, eu tenho o direito de errar. Mas vou dar a minha opinião como sempre sei. Só que nas últimas eleições, a gente acertou na busca, viu? 100%. Então, por isso que eu me creio dividido para dar mais uma opinião sobre a corrida presidencial. Mas não agora. Nesse momento, não. Deixa eu vir, saber quem é candidato, quem vai, quem não vem. Aí a campanha é na rua, eu não me basei em pesquisa. E aí vou me basear, fundamentalmente, nas ruas. Aí, dois, três meses antes, a gente diz quem é o presidente. Se acertar, eu não refazer. Nas ruas, duas, eu acertei. Vamos ver se me reforre a papel também. Sei lá? Sei lá? E aí? Tchau.